Opa, e aí gente, tudo tranquilo? Eu sou o Fred e na última vez eu tava abrindo aqui um caminho de rato dentro da montanha porque eu queria facilitar o trânsito entre... Ah, eu não sei onde eu tô. Então, entre um lugar e outro, certo? E aí eu jurava que eu tava num canto, que quando eu fosse cavando, eu ia chegar direto do outro lado. Ah, não, eu sei onde eu tô sim, eu sei onde eu tô sim. Aí eu venho aqui, aí tem o meu... Aham, é isso aí. Olha só. Por que que... Cara, não gostei disso aqui. Por que que você tá aberto, velho? Hein? Por que que você tá aberto? Isso não foi legal. Era pra eu poder andar direto, entendeu? Essa era a ideia, mas... Na verdade, a ideia não funcionou muito bem. Ah, não tem problema. A gente convive aí com a falha das coisas. Porque é isso que a vida é. A vida são coisas que falham. Entendeu? Então, agora eu tô com um problema sério. Eu vou descrever o problema sério pra vocês. E não é difícil de entender. Vou colocar aqui uns cobossones pra eu saber que... Pra eu, tipo, visualmente entender que é aqui, saca? Então, aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aê. Aí, aqui. Isso. Tô pronto. Você. Beleza. Fechou, né? Tá. Muito melhor. Bem melhor. Agora, aqui a vida é boa. Cara, eu não gosto mais de você. Você tá feio, saca? E o que eu vou fazer é destruir você. Quando eu digo, cara, eu não tô falando de você pessoa que tá assistindo. Então, você... Porque você... Sabe? Eu sei que você pode ficar com medo, né? Quando você ouve um cara como eu, assim, falando... Cara, se eu vou destruir você, você pode pensar... Não! Por favor, Fred, não me destrua! Por algum motivo você tem essa voz. Mas... Ah, eu vou usar os degraus, cara. Vou usar esses degraus que eu acabei de pegar ali. Pra fazer um degrauzinho aqui, básico, pra minha vida. Certo? Então... Degrau... Degrau... Pá! E... Degrau... Degrau... E... Aham... 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 Beleza! Agora eu gostei. Gostei. Ficou agradável aqui. Certo? Vou fazer uma decoração de terra. Aham... 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 Aqui. E... Não gostei muito, mas agora eu não vou ficar... Sei lá... Não sei... O que vocês acham, gente? O que vocês acham que eu devia fazer aqui, hein? Vamos conversar de decorador pra decorador, hein? O que vocês acham? Aham... Aham... Sim... Sim... Eu percebo o que você tá dizendo. Mas eu acho que quando você... Não sei... Tá? Eu vou ver o que tem no baú aqui. E aí, né? Às vezes eu posso... Não tem nada de útil. Ai, ai... Aham... Vamos subir aqui na escadinha nova. Viu como é que a escadinha funciona? É, garoto... E aí... Eu tenho comida? Não. Hum... Vou... Vamos furar mais uma montanha? Eu gostei dessa ideia de furar a montanha. É, só que dessa vez eu quero furar a montanha um pouquinho mais pra cá. Olha, rapaz. Isso aqui é um lugar que me diz assim... Me fure, Fred. Agora eu tô pensando na minha cabeça que essa vozinha... Essa vozinha montanha... Quando você diz... Fala de novo. Fala de novo. Eu gostei da vozinha. Me fura, Fred. Quando você fala desse jeito comigo... Você desperta o meu lado... Dom Juan, Zé Bonitinho. Entendeu? Cara, que legal. Olha o que eu tô fazendo. Dá pra fazer uma escavação aqui na diagonal. Entendeu? É isso aí. Aí na diagonal você vai cavando e vai andando. E não consegue ver nada daqui a pouco. Mas isso é um problema pouco problemático. Problema... É que agora você não consegue ver nada. Tá. Então vamos andando aí na diagonal. Vamos cortar isso daqui também. Aí, aí, aí. Onde que eu acho carvão, gente? Então, eu sei que eu preciso de... Sei lá... Ir pro underground, né? Entrar aqui nos dungeons e tal pra encontrar o carvão. Mas eu queria um carvão que magicamente aparecesse na minha... Vaquinha! Tudo bom, vaquinha? Ela grita, ela me responde. Oi, Fred! Tudo bom? E com você? Vaquinha. Se tu soubesse... Cara, eu li um livro esses dias que menina... É... Eu falei assim... Rapaz... Menina, rapaz... Não consigo decidir, né? Não. Então tá. Vamos decidir aqui. Menina ou rapaz? Hum... Vou pegar um só de você. Eu transformo você em um treco de wooden plates. Wooden planks. Aí eu pego um treco de wooden planks e faço isso. Crafting table. E aí eu pego... Acho que foi um desperdício. Aí eu pego o meu crafting table, coloco ele aqui. Esse aqui vai ser o meu portátil. E eu acho que daqui a pouco vai vir um bicho explodir o meu ânus aqui atrás. Bicho, vem explodir o meu ânus não, por gentileza. Eu ponho aqui. E você vem pra cá. Uma tranquilidade só. Aham. Não. Eu preciso... Colocar você aqui e fazer isso. Aí eu pego você e coloco aqui. E aí quando rola essa brincadeira de vai... Vem... Aham... Aqui. Isso. Eu coloco a madeira lá e o wooden planks aqui embaixo. O que na verdade na minha mente é um desperdício, né cara? Você gastando madeira pra fazer carvão. Carvão é um negócio que aparece tudo quanto é canto. Exceto quando você precisa. Exceto quando você precisa, né rapaz? Olha só. Coisa de louco. Tá. Então, temos aí dois carvões. E aí vai rolar dois... Duas tochas. Ah não! Na verdade dois carvões é oito tochas. Olha só. Ah... Não tá tão mal não. Pera aí. Aham! Maravilha! Pronto. Agora eu já me sinto mais seguro. Porque eu consigo ver. Ver é um sentido que realmente dá segurança pras pessoas, saca? Eu recomendo que você veja sempre que você puder. E que você aproveite aquilo que você vê. Que você que não vê, você se sinta vergonha de não ver. Você fale, putz, eu devia ver aquilo. Não sei, eu queria dar mais conselhos pra vocês, sabe? Conselhos sobre a visão e o mundo e o significado da vida e 42. Mas... Eu ainda tô aqui descobrindo. Na verdade é que eu não sei, saca? Eu vou admitir. Tá chovendo? Tá chovendo? Eu não vou lá não. Eu vou nem... Opa, peraí. Perdi a minha direção. É aqui. É aqui. Eu vou chegar em algum lugar. Fé. Fred, fé. Fé, fé, fé. Fred, Fred, Fred. Tenha fé, meu filho. Você precisa acreditar. Enquanto eu quebro aqui, eu vou tomar uma aguinha. Outra coisa que eu quero recomendar pra todos vocês é que vocês não deixem de... Tomar água. Cara, pelo menos uma vez na vida, bicho é muito bom. Eu não sei como é que uma pessoa pode viver sem tomar água, entende? Porque é muito gostoso. Eu falo, caramba, como é que tem gente que não tem água pra beber? Eu falo, cara, eu acho, eu acho que, sabe? Seria difícil isso. Cheguei! Tá bom, agora eu vou marcar aqui. Né? Entrada. Entrada. Fantástica. É fantástica. A minha entrada. Que você pode usar pra ir pro outro lado. Caramba, eu tô muito orgulhoso. Uh, neném. Olha só. Entradinha. Entradinha. Que você pode dar uma corridinha. Gente, você pula, sobe e vai na diagonal. Dois sócios. Corridinha. Caramba, muito orgulho. Uh, parou de chover? Não, parou de fazer barulho a chuva. Tá, beleza. Gente, eu tenho que pausar. Então, valeu aí. Obrigado por assistir. Se inscreve no próximo vídeo. Clique aqui nessa anotação do Conspirou Direito. Se inscreve no próximo. Valeu, beijo. Tchau. Tchau.